Ataque rápido do Brasil, o Wilton entra na área e toca na saída de Leonetti, o estreante André salva em cima da linha de mais André. Pelotas responde pela esquerda, Zezinho cruza, Darío manda ver, ela passa desviada, a esquerda do gol do Brasil de Farroupilha, Luiz Carlos, cobra a falta, Zeclay de cabeça, toca pro fundo do gol de mais Zeclay. Veja o gol, laço do Pelotas, 1 a 0. Festa do garoto. Contra-ataque rápido do Brasil, o Wilton chuta e Leonetti faz a defesa, Luiz Carlos, cobra a falta, no rebote Gilmar, manda a palada, boa defesa de Leonardo. Segundo tempo, o Brasil vai pro ataque, o Romulo empurra o Eduardo, o juiz não dá nada, ele chuta e o Leonetti faz a defesa. O Pelotas responde, Darío cruza da direita, o da Silva, toca com o braço esquerdo na bola, assim não vale, é pênalti, o da Silva. Estão reclamando de quê? É o Alaoro na cobrança, reparem, ele vai pra bola e fuzila, pro fundo do gol, 2 a 0 Pelotas, Alaoro, veja de novo. Segundo gol do Alaoro no campeonato. Festa, Orucirulha. O Romulo vai pra cobrança de falta pela esquerda, bateu e o Leonetti fez a defesa. Alexandre entra pela esquerda e manda a bomba, ela bate no zagueiro, passou com perigo Alexandre. Luiz Carlos cobra a falta, a defesa se atrapalha e o Alexandre de virada, fuzila, não perdoa, Pelotas, 3 a 0. Veja o gol de Alexandre. E o jogo terminou assim na boca do Lobo, Pelotas, 3 a 0.